Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o Marvel Guardiões da Galáxia, rodando no PCzão brabíssimo da Cooler Master Ryzen 5900X com 32GB de memória principal e a RTX 3080 Ti Gamerock OC da Palette, o jogo está rodando na qualidade máxima com Ray Tracing Ultra, DLSS em qualidade, 3440p por 1440p Ultra Wild e eu estou aqui em lugar nenhum, que eu acho que é o ambiente mais pesado do jogo, pelo menos é o mais bonito e o mais legal, para a gente bater um papo sobre aquele que para mim foi o jogo, uma surpresa do ano, o Guardiões das Galáxias quando apareceu nos eventos que a gente acompanhou aqui no canal, foi unânime, a galera não curtiu, até porque ele apareceu rodando uma qualidade muito baixa né, parecia que estava rodando num PS4 base ali e isso juntou ao fato da Square ter decepcionado com o jogo dos Avengers, muita gente ficou com o pé atrás com esse jogo aqui, inclusive eu, porém quando eu fui testar, fazer a primeira meia hora do jogo, no melhor estilo zangado, eu acabei fazendo uma hora e decidi fazer a série, a série rolou completa na Nimo e o jogo me surpreendeu muito cara, eu realmente gostei bastante do Guardiões das Galáxias. Ele é basicamente um jogo de andar para frente, tem alguns combates, o combate do jogo é interessante, você controla o Peter Quill e você dá comandos para os outros personagens e o jogo tem alguns alguns puzzles também né, alguns pluses que são bem fáceis de você resolver, tirando isso é basicamente você andar para frente e curtir a história, todo mundo que acompanha o canal sabe que eu não sou nenhum fã de filmes de herói, de jogos de herói, eu assisto um ou outro e uma coisa que foi muito boa para mim aqui é que o único personagem que eu sabia quem ele é, era por exemplo no filme, era o Drax né, que é o The Animal Batista e ele ficou muito parecido aqui e quando eu jogo geralmente esses jogos de herói, uma coisa que eu senti estranheza né, quando eu joguei o Avengers, foi que os personagens não tinham nada a ver com os personagens do filme, então é muito estranho aquilo ali e então eu conheci praticamente esses personagens aqui pela primeira vez, eu acho que um é o Groot, é uma árvore né, o outro é o Rocky, que é o guaxininha ali, um rato, sei lá, uma porra de um bicho doido e o Peter Quill, eu também não sei quem é o ator né, e nem a Gamora, então eu fui conhecendo aqui os personagens e o que eu mais gostei, vocês sabem que eu gosto muito desses jogos de narrativa, foi por incrível que pareça, conhecer mais sobre esses personagens que eu não sabia quem era né, então eu ficava trocando ideia com a galera, sobre a história e tal, da onde eles vieram, como é que funcionava o Thanos no universo do Guardião das Galáxias, então a galera foi me explicando tudo isso e eu fui gostando cada vez mais do jogo cara, os personagens, os personagens do jogo roubam a cena né, geralmente o protagonista é um personagem chato, mas não aqui, não aqui, o protagonista é muito bom, a dublagem do jogo é excelente, impecável, incrível, talvez a melhor dublagem que eu tenha visto em jogos até hoje, de todos os personagens, e os diálogos eles praticamente não se repetem né, só nas lutas, nas lutas a gente tem alguma repetição até frequente dos diálogos, mas fora isso, os personagens estão sempre conversando, e se você deixar eles conversarem, eles vão contando histórias, 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 e você fica sabendo cada vez mais sobre eles, você entende o porquê da personalidade de cada um, quando você acha alguns coletáveis no jogo, você entrega esses coletáveis para o personagem que você tem que entregar, a parada que você achou, por exemplo, você encontra uma faca e você vai dar para o Draxler, aí ele conta uma história da vida dele, do povo dele, a mesma coisa que acontece com a Gamora, a mesma coisa com o Rock, porra cara, é muito maneiro né, para quem curte o universo dos Guardiões das Galáxias né, que eu mal conhecia né, fui conhecer isso aqui quando saiu lá o primeiro filme, há um tempinho atrás né, então eu não conhecia nada praticamente, e porra, achei muito maneiro cara, achei muito maneiro, e o jogo, é claro, é um prato cheio, mas cheíssimo, é muito cheio, para quem curte esse universo, a campanha do jogo é bem grande, dura, sei lá, talvez umas, olha o Draxler ali ó, quando eu joguei a primeira vez, eu não tinha encontrado ele aqui, né, aqui eu voltei né, num save, eu não sabia que ele estava aqui, eu procurei bastante por ele, então provavelmente aqui, ele vai contar alguma história para a gente né, eu não vou dar spoiler, do que acontece aqui, mas, é uma dica aí para quando você jogar, você tem que tentar encontrar o Drax aqui né, o Peter Quill, ele ficou sozinho, né, basicamente, essa aqui é, acho que é a única parte do jogo, que a gente fica sozinho, é uma parte muito boa, para você, curtir a ambientação do jogo, que é muito maneiro, você viaja, para outros planetas, para outros lugares, e tudo é muito bem feito, né, a história do jogo, é muito bem amarrada, lá para o final, fica meio, bonachão né, mas, ainda assim, é muito maneiro, a trilha sonora do jogo, é absurda, né, tem, tem, é, Tias for Fears, tem, tem o Rick Roller, tem várias bandas conhecidas, tem Iron Maiden, né, então, é muito maneiro cara, muito maneiro, e o jogo, ele é muito caprichado cara, né, é um jogo que vale, muito a pena, você jogar, pena, que o preço do jogo, é, absurdamente alto, né, o jogo foi lançado, por um preço, é, alto, mas, não pensa que é um jogo, simples, não, é um jogo grande cara, né, Square fez um jogo grande, eles tiveram um trabalho, para fazer, o jogo, você, não controla os outros personagens, né, como no Avengers, eu acho que, talvez por conta disso, eles tenham conseguido, dar bastante atenção, ao Peter Quill, né, o combate, é bom, mas poderia ser melhor, né, quando eu fiz aquela, primeira, né, hora do jogo, eu reclamei, do pulo, né, que o boneco, ele simplesmente, some, e pula, né, isso é, realmente, mal feito, né, eu não curti, mas as reclamações, ficam, basicamente, aí, né, o combate, podia ser um, pouquinho, melhor, a parte de tiro, do jogo, e, e também, é, o pulo, os movimentos do personagem, são, perfeitos, né, raríssimos momentos, assim, os personagens do computador bugam, né, as vezes eles saem correndo, assim, aquela parada que a gente já está acostumado, de, de jogos que você vai andando e conversando, acontece, até no The Last of Us, né, as vezes o personagem, dá uma bugada e tal, aqui acontece, mas é pouco, e, nada que vá atrapalhar, a tua, jornada, que, pô, cara, eu tenho certeza, certeza, que se você gosta, você vai, se amarrar, bom, é, mostrando aqui como o jogo está rodando, que a gente está no PC, né, está rodando um PCzão, porra, monstro, absurdo, né, eu não consegui ativar, o, o DSR aqui, né, para, rodar numa resolução, mais alta, do que o, 3440, por, 1440, então, o jogo está rodando, em 60 quadros, travado, para que não atrapalhe, a gravação, para mim, em 60 quadros, é perfeito, eu joguei o jogo, na televisão, em 1440p, como eu estava fazendo o streaming, eu, eu, não liguei o Ray Tracing, no máximo, né, liguei só, no alto, para que não atrapalhasse, mas eu vou entrar aqui, no menu do jogo, né, exibição, 3440p, com o DLSS, em qualidade, eu não sei, como é que, é o jogo rodando, no Playstation 5, por exemplo, nem no Xbox, Series, nem no Series S, nem no Series X, ó, aqui tem o, o reflexo, traçado, tipo, raios, e aqui tem, os reflexos transparentes, traçados, por raios, você acaba vendo, mais isso aqui, dentro, da nave, então, o jogo está rodando, é, perfeitamente bem aqui, é um jogo, muito bonito, cara, muito bonito, aqui, né, eu estou vendo agora, aqui que eu ativei o Ray Tracing no Ultra, está vendo ali, as sombras, dos personagens desaparecendo, ó, são glitch, que eu não tive, jogando, quando eu estava jogando, ó, ali a saia do, do personagem também, dando um glitch, eu tinha, eu tinha, acabei de ver isso aqui, né, agora, porque quando eu estava jogando mesmo, eu acabei não percebendo, ali de novo, na sombra e tal, não sei se isso aqui, pode ser alguma coisa, do Ray Tracing no Ultra, mas acredito que ninguém, vai, vai rodar o Ray Tracing no Ultra, a gente tem também, vários, vários tipos de roupas, né, não sei se eu vou conseguir, é, entrar aqui, eu nem lembro qual era, o botão, vamos ver, é isso aqui, a gente entra aqui, nos trajes, do Peter Quill, eu peguei todos, né, só não consegui pegar um traje, né, tem esse aqui, que ele, é o traje de vilão, tudo tem a historinha, dele, né, tem uma coisa aqui, que é muito interessante também, que eles colocaram, que é, é, o diário, o diário deles, não leia, porque pode conter algum spoiler aí, então a gente leu, tudo, praticamente, na, na live, é, eu fiz, basicamente, tudo que eu podia fazer, aqui no jogo, e, aproveitei muito, cara, aproveitei muito, e gostei muito dos personagens, gostei muito de conhecer, é, a fundo, a história, de, de, de cada um deles, cara, foi, realmente, muito maneiro, é um jogo que eu recomendo, para vocês, né, é, com pouquíssimas ressalvas, se você curte, esse estilo de andar para frente, ouvir historinha, conversar, conhecer mais sobre os personagens, porradinha ali, pluszinho, e é isso aí, jogo no estilo, é, sonismo, filminho da Sony, você, certamente, vai, se amarrar, nos guardiões galáxias, só que eu estava falando, do, do movimento dos personagens, ó, ele está sempre olhando para as coisas, é tudo muito natural, toda vez que ele está conversando, com alguém, eles olham certinho, na direção, certinho, não tem esse lance, do cara está do outro lado, você está, e o personagem está virado, para o outro lado, eles deram uma atenção, muito grande a isso, cara, muito grande, e, o resultado, é que o jogo, é um jogo muito bem feito, um jogo que, aprovado, pelo Baltar, o que, vocês sabem que é, muito difícil, de acontecer, né, olha como é que, os caras tiveram cuidado, né, para fazer as paradas, pô, o personagem andando, perfeitinho, né, quando você corre, ele corre também, né, certinho, não me lembrou muito, o Days Gone, aqui vai acontecer, outra parada, não vou chegar, para frente ali, para, vocês não tomarem spoiler, e é isso aí, pessoal, um vídeo, rápido aqui, para a gente ver, um pouquinho da qualidade, do, Marvel, Guardiões das Galáxias, para ver como é que, o jogo está rodando, no PC, é lógico que é um, super PC, né, mas eu rodei ele também, na RX 6600, que vocês vão ver aí, nos testes, mais, mais para frente, no canal, e, é isso aí, queria bater um papo com vocês, sobre o jogo, porque foi um jogo, que eu realmente, gostei bastante, só para a galera falar que eu, a galera foi falar que eu reclamo, de tudo, eu reclamo, mas eu sou bem, honesto, né, quando eu gosto, das coisas, eu, também trago, aqui no canal, deveria trazer mais, né, deveria trazer mais, ao invés de só reclamar, mas, está aí para vocês, o Marvel, Guardiões das Galáxias, não esquece, de se inscrever no canal, se você não é inscrito, curtir o vídeo, compartilhar, dar uma olhada, nos nossos patrocinadores, nos links na descrição, tudo que você comprar, você vai estar ajudando, no meu trabalho, e ajudando muito, então, sempre lembre-se aí, de clicar no linkzinho, e quando você for fazer uma compra, porque isso fortalece, demais o meu trabalho, e as minhas parcerias, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, a todos, é nóis, tamo junto, até a próxima, fui! Tchau!